E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo, né? No canal. Galera, hoje é o seguinte, é... esse vídeo, né? Eu vou gravar aqui em comemoração aos 100 inscritos, né? Tô muito feliz hoje, é... porque nós chegamos aí, né? Os... é... os 100 inscritos, né? No último vídeo que eu gravei, é... nós... é... tava próximo de... é... chegar aos 100 inscritos, né? E do último vídeo que eu publiquei, eu quero agradecer aí aos 15 inscritos, né? Aos 15 inscritos que se inscreveram no canal e também quero agradecer a todos, né? É... e compartilhar aqui com vocês a minha felicidade, né? É... que eu estou, né? De contar com vocês aí, me dando essa força, esse apoio aí no meu canal, né? Eu fiz aqui... é... uma listazinha aqui do... do... das pessoas, né? Que comentou aí, é... no meu último vídeo, né? Quero dizer a você que se não falar... se eu não falar seu nome aqui, você me perdoa, né? Porque eu tirei... é... os comentários do último vídeo, né? E quero dizer que se você... é... eu não falar seu nome aqui, você me perdoa e deixa os comentários aí... Que no próximo vídeo eu vou estar mandando aí um abraço pra toda a galera, né? Que tá nos dando essa força, né? E também... é... quero aqui pedir, né? Mais uma vez a vocês que... é... deixe seu like, né? Se inscreva no canal... é... ativa o sininho aí das notificações... é... pra vocês não perder nenhuma notificação do canal, né? Peço a vocês também que compartilhem os vídeos aí com seus colegas, com seus amigos aí... Que curte essa área, né? De envelopamento... é... como eu falei no vídeo anterior... Não vou estar publicando só... é... envelopamento, né? É... que esse envelopamento que eu vou estar publicando... é algumas coisas que eu faço, né? No dia... no dia a dia, algum trabalho faço na minha moto também... E quero dizer também pra vocês que eu tenho uma surpresa aí... é... eu comprei uma moto, né? E eu vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo essa moto... E quero que vocês dêem alguma dica aí, né? Do que eu posso fazer nela... eu vou fazer uma transformação nela... E aguardo o próximo vídeo que eu vou estar mostrando... é... pra vocês, né? Então, galera... comente aí, né? Deixe seus comentários aí embaixo... é... compartilhe o vídeo aí com seus colegas... Com seus amigos... pra dar aquela força... e ajudar a gente aí no canal... Então, vou mandar aqui um salve, né? É... pro canal, né? Do... Raí... é... e tem um sobrenome que eu não entendi bem... Mas é... Raí Pescador, né? Um salve aí, um abraço, meu amigo... Obrigado aí pela força aí no canal... Também quero mandar aqui um salve, né? Pra Cláudio Maia... Cláudio Maia é um inscrito no canal aí também... Que tem nos dado aquela força, né? É... no nosso canal... Um abraço aí, meu amigo... Também quero mandar aqui um salve também... Para o meu amigo Bahia da CB300, né? Um abraço aí, meu amigo... Obrigado aí por estar dando aquela força, né? Também quero mandar aqui também... Não posso esquecer aqui... Do meu amigo, né? Itum da Ornete... É... Ornete, né? É isso... Perdão, me corrija aí se eu estiver errado... Um abraço aí pro nosso amigo, né? Se eu não me engano, ele é lá de Recife, né? Eu estive lá em Recife... Se eu não me engano, foi no mês de Março, né? É... E... Com fé em Deus... É o mais rápido eu estou indo lá de novo... Quem sabe a gente não se encontra por aí, né, meu amigo? Uma linda cidade, né? Um abraço aí pro nosso amigo... E Itum da Ornete... É... Também quero mandar aqui um salve pra... É... Ninja da Zero... Ninja da Zero 50... Um abraço aí, meu amigo... Forte abraço aí pra você... Também... É... Quero aqui mandar um... Um forte abraço aqui também pra... Adi Rodrigues, né? Adi Rodrigues... Também tem nos dado uma força... É... Também mandar um salve aqui também pra... Global com King, né? Perdão aí, galera... Se eu não me engano... Eu não sei muito inglês... Eu acho que esse nome é inglês, né? É... Um salve aí... Um abraço aí... Pro nosso amigo... Que tá dando aquela força... Também... Mandar um salve aí... Um forte abraço pra... João... É... É... Cento e trinta e cinco... Forte abraço aí, meu amigo... Obrigado pela força... Também quero mandar aqui um... Um salve aí também... Pra... Davi da Zero 40... Forte abraço aí, meu amigo... Obrigado pela força... É... Também quero mandar aqui um salve pra... Love TV... Né? Forte abraço aí... E obrigado... Que Deus abençoa... Obrigado pela força... Também quero mandar aqui... Um... Um salve aqui... Um forte abraço... Pro nosso amigo... JR90... Né? Um forte abraço aí... Obrigado, meu amigo... Pela força... É... Mandar um salve pra nossa amiga... É... É... O que o... O nome dela aqui é inglês... Eu não sei... Ler muito inglês... Mas... Traduzido aqui... Se eu não tiver... Errado... É borboleta vermelha... Um abraço... E que Deus abençoe... Forte abraço pra você... Obrigado pela força... Ela tá sempre aí... Comentando... Nos nossos vídeos... Né? Também... Quero mandar aqui... Um forte abraço... Né? Um salve aqui... Pro nosso amigo... Recipe... É... Dictionary... Não sei... Ler muito inglês... Galera... Como eu comentei aqui... Mas espero que você entenda... Um forte abraço aí... Meu amigo... Obrigado pela força... Também... Não posso esquecer aqui... Né? É... Do meu amigo... Né? Que tem aí... Nos apoiado... E nos dado uma força... Aí... No nosso canal... É o nosso amigo... Tiago da Fanfalco... Um abraço aí... Meu amigo... Um abraço de coração mesmo... Obrigado pela força aí... No nosso canal... É... Também não vou... Vou mandar aqui... Né? Um forte abraço... Né? Não posso esquecer... Né? De mandar um abraço... Né? E eu vou estar dando esse abraço... Pessoalmente mesmo... Também... É... Na minha esposa também... Que comentou aí no vídeo... Né? Ângela Ferreira... Né? Um abraço aí... Minha linda... Né? Que Deus venha abençoar a nossa vida... Né? E é isso aí galera... Esse aí foi um vídeo... Né? É... Mandando um salve aí... Em agradecimento... Né? Os 100 inscritos... É... No canal... Né? Obrigado a todos... Peço a você mais uma vez... Que deixe seu like... Né? Não esqueça de deixar o seu like... Isso aí ajuda... E nos incentiva cada vez mais... A estar publicando o vídeo... Né? Compartilha aí o vídeo... Com seus colegas... Com seus amigos... E obrigado pela força... Obrigado de coração mesmo... A todos aí... Que se inscreveram no canal... Tchau... Um abraço... Que Deus abençoe a todos... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço...